Orestes Ávila foi o primeiro narrador de rodeios do mundo, foi um dos criadores da festa do peão de boiadeiro no Brasil. E a dona Gedália instituiu em Dourados a entidade Anjos do Senhor, que atende os pacientes do SUS. Todas as pessoas que estão internadas nos hospitais Dourados recebem as visitas das senhoras, que são verdadeiros anjos do Senhor. Lá eles levam cobertores, elas levam uma série de coisas que faltam nos hospitais, mas acima de tudo elas levam amor, carinho, afeto às pessoas que são doentes e que precisam, naquele momento, desse aconchego. Esse é um trabalho voluntário feito por essas mulheres, comandadas pela dona Gedália, uma pessoa que tem um coração enorme. Todos que a conhecem, a admiram, nós não poderíamos deixar ela de fora, dessa homenagem tão importante. Troféu Celina Jalat, o ano de 2020, concedido pelos parlamentares.